Oi turma! Hoje nós vamos aprender a fazer um puxa saco de cruja. Gente, é simples, não tem muita coisa não, não tem muito firififi não pra aprender não. Vai ser muito rapidinho, então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Seguir a gente aqui ó, na rede social, aqui ó, no Instagram, no Facebook, tá bom? Tô aguardando por você. Faz comentário que eu tô esperando o seu comentário. Então vamos aprender esse novo passo a passo? Vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Contra, que elas estão apresentando pra mais um passo a passo. Vem! Vamos lá a esse puxa saco aqui, esse aqui é o protótipo, gente, não gostei muito dele. Fiz com esse molde aqui ó, mas achei que as orelhinhas ó, ficou, as duas ficaram muito pequenininhas, então tô aumentando, tá? Achei que o olho também ficou muito grande, então tô diminuindo, tá vendo? Uma coisa você aumenta, outra coisa você diminui. Isso é pra vocês saberem, gente, que pra quando eu passo o molde pra vocês, ele não nasceu assim do nada não. A gente faz vários testes pra chegar a um molde final, que é o tamanho perfeito pra passar pra vocês. Tá certo? Então ó, é igual comida, pra você chegar a um sabor, você tem que fazer várias experiências. E aqui é a mesma coisa, a orelhinha ficou muito pequena. Então tô fazendo outro molde, aqui ó, aumentando aqui ó, a nossa coruja aqui ó, tá vendo? Ó, tô aumentando aqui a orelha, né? Porque a gente tem que contar que aqui ó, entra a costura. Então já fiz aqui ó, quanto tem isso aqui, gente? 60 por 30, tá? Que é o tecido que a gente vai cortar, ó, 60, dois tecidos de 60 por 30. Pra ficar aqui um pouco estruturado, gente, eu coloquei uma entretela. Mas se você não tem, não precisa, tá? Eu coloco porque eu tenho mania de trabalhar com manta, então eu prefiro colocar a entretela aqui pra me dar uma segurança. Vou diminuir esses olhos, vou diminuir esse nariz aqui, modificar ele, tá? Então tá passando pela segunda modificação. Dá pra vender esse aqui? Dá, gente. Claro que dá, a gente não vai perder, tá? Mas até a gente chegar a um molde perfeito, a gente vai fazendo teste, tá bom? Aqui também eu quero um pouquinho mais franzido. Então a gente vai modificando até chegar, belezinha, pra passar pra vocês. Então ó, já coloquei aqui, já cortei os dois tecidos de 30 por 60. Já coloquei a minha entretela aqui atrás. Aliás, esse círculo ali, que eu vou diminuir, gente, é dessa régua aqui, tá? Que eu tenho uma régua de fazer círculo. Então essa régua aqui é o meu último aqui, ó. Deve ser 12, tá? De diâmetro 12. Vou fazer menor. Aqui, ó. Diâmetro 12. Vou fazer menor, vou ver se faço ou com 10 ou com 8. Porque esse aqui eu fiz com 6. Tá? Com 8 ou com 10. Vou ainda decidir, tá bom? Então vamos agora cortar o molde. Olha, eu já desenhei. Gente, eu não preciso desenhar as duas partes, tá? Eu desenhei uma parte só. Chego aqui, ó, dobro. Vou alfinetar aqui, ó. Pra não fugir ou prender com grampo, ó. Pra quê? Pra gente poder cortar essa parte aqui e ela aparecer do lado de cá, tá? Aqui tá o meio. Então só vou vir aqui, ó. E cortar aqui, ó. Aí, gente, quando a gente abre as duas partes da coruja, ó. Está formada, viu? Vou marcar aqui, ó. Uma linha. Porque é daqui pra baixo que eu quero o olho, ó. Essa linha aqui é uma linha fictícia, tá, gente? Tô marcando só pra marcar mesmo, ó. Porque daqui pra baixo que eu quero colocar o olho. Vou vir no meu tecido. Que eu coloquei a entretela, que já está cortada aqui, 30 por 60. Vou colocar aqui em cima, gente, ó. E vou desenhar aqui. Você pode desenhar com caneta, gente. Ou simplesmente com a canetinha que apaga, tá? Ó. Aqui. Vou desenhar essa parte só aqui. Aqui pra baixo não precisa, tá? Só essa parte aqui. Por quê? Porque eu preciso centralizar o meu olho aqui. Se eu não tiver aqui uma distância, eu não vou conseguir centralizar o olho certinho aqui. Bem, eu já decidi, ó. O olho vai ser 10 centímetros, o grande, e o menor 6 centímetros. Já fiz aqui no feltro. Vocês podem fazer em tecido. Coloquei o papel termocolante. Tá? Que é esse papel aqui, ó. Por quê? Porque se a gente colar errado aqui no tecido, a gente pode tirar. Se você colocar cola, se você colar, não vai ter como tirar, tá? Então, eu gosto muito de usar o papel termocolante. Você pode manusear o seu trabalho. Tá certo? Então, ó. Já desenhei aqui. Ó. Agora, eu vou vir aqui e colocar o meu olho aqui, ó. Nessa linha que eu fiz aqui, ó. Dá essa linha pra baixo. Aqui tá o meio. Ó. É assim que vai ficar, ó. Olha lá, já deu uma carinha de coruja, não deu, gente? Olha lá, carinha de coruja. Agora, vou fazer o nariz aqui, ó. Eu tinha feito esse modelinho que eu mostrei pra vocês. Cadê o modelinho? Pelo jeito que eu não mostrei. Mas é um triângulo, gente. O triângulo, o tamanho que você fizer, tá tranquilo. Tá? A gente faz um triângulo. E o nariz fica perfeito. O nariz, gente, a gente sempre bota na cor coral. Não sei por quê. Mas a gente bota na cor coral. Então, vou colocar o narizinho aqui no triângulo. Coloco o olho, faço o pontinho. Aqui, ó. Aqui eu fiz um triângulo, um coral assim. Mas vou pegar um todo coral e fazer um pouquinho menor. Então, eu achei que ele ficou muito grande. Tá? Fazer aqui um pouquinho menor. Aqui eu botei uma gravatinha borboleta. Mas vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui. Flores. Então, não colocar nada aí vai de vocês. Ou colocar uma faixa. O enfeite vai de acordo com vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos passar aqui pra segunda etapa, que é fazer... Colar o nariz e colar isso aqui. Bem, Tum, ó. Pra tirar o papelzinho daqui, ó. Você simplesmente dá um talho, ó. E vai puxar o papel. E vai ficar, ó. O colante aqui. Coloca o meio aqui, ó. Pra você saber onde é que você vai. Por isso aquela linha ali em cima. Tá vendo, gente? Ó. Coloquei. Uma. Cuidado, gente. Pra não fazer um talho aqui muito grande. Porque senão você corta o termocolante de baixo. Tá? Aí você não vai conseguir puxar o papel de cima. Ó. A mesma coisa aqui, ó. Pra você, pelo menos... Não vai ficar um abrastempo. Mas vai ficar um aconso. Ó. Dá uma verificada aqui na lateral. Vê se ficou com mais ou menos o mesmo tamanho, ó. Cinco aqui. Cinco aqui, beleza. Isso aí. Tá vendo? Agora a gente vem aqui, ó. No narizinho. Também tá marcadinho o meio aqui do nariz, ó. Meiozinho do nariz aqui. Aqui o tecido aqui. A gente levanta aqui. E vê aqui onde a gente quer colocar o nariz. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Fácil, né, gente? Aí. Beleza. Mas vamos com açúcar. Aí você vem com o círculo. E escolhe se você quer ela vesguinha. Se você quer ela olhando pra cima. Se você quer ela olhando pra baixo. Se você quer olhando, ó. Pra um canto, pro outro. Ó. Aí vai de acordo com o que você quer que a coruja esteja vendo. Tá certo? Primeiro eu vou colocar, ó. Vou prender aqui. Vou prender aqui. E depois eu vou fazer o ponto aqui. Eu faço um pontinho caseado, ó. Aqui, ó. Pontinho caseado que eu faço. Tá? Você pode fazer um pontinho zigue-zague. Pontinho caseado à mão. Também pode. Fica bacana. Ou um outro ponto de bordar. Turma, deixa eu compartilhar. Se inscrever. Dá like. Tocar o sininho pra ativar as notificações, tá, gente? Preciso de like, gente. Vamos lá. Vamos dar like aí, tá bom? E compartilhar também. Aí, turma. Passei. Ó. Atrás. Como é que fica. Tá? Aqui, ó. Podia ser entre a tela. Até um pouquinho menor, ó. É. Mas agora já foi. Ó. Tá? Bem, turma. Coloquei os frufru aqui, tá? Coloca se quiser. Não tem necessidade. Mas aí vocês que sabem. Peguei a outra parte, né? Marquei daqui até aqui em cima, ó. Sete centímetros. Peguei o viés normal de trinta e cinco milímetros. Estiquei ele, ó. Estiquei ele pra ele ficar um pouquinho menor. E coloquei aqui, ó. Passei uma costura aqui em cima e outra aqui, ó. Do lado de cá vai ficar assim, ó. Essa costurinha aqui. Por quê? Porque aqui a gente vai enfiar o elástico. Pra poder franzir a boca aqui, ó. Só que como eu quero um franzido maior, então eu coloquei ele mais pra cima. Tá bom? Vou pegar aqui. Vou marcar aqui. Sete centímetros também, ó. Vou vir aqui. E vou colocar esse viés aqui, aqui, ó. Igual como está o outro. Vou fazer aqui uma barra. Aqui, ó. Vou dobrar aqui. E vou fazer um ponto aqui. Pra ficar o acabamento. E depois nós vamos fechar pra costurar. Bem, então eu fiz a bainha aqui embaixo, tá? O que que eu faço aqui, gente? Vamos cortar aqui, ó. Esse desenho que a gente fez aqui, ó. Da cabeça da coruja. Em cima da linha, você vai cortar. Nós vamos botar, ó. Um pedacinho aqui que faltou. Vamos passar o elástico aqui, gente. Porque aqui na hora de fechar, nós temos que colocar esse junto com esse aqui. Não vamos fechar aqui, ou melhor, vamos fechar aqui, sim. Mas nós vamos deixar um lado aberto e o outro fechado, tá? Porque a gente vai prender o elástico aqui, ó. Um pedaço aqui e um pedaço aqui pra gente franzir. Tá? Você pode usar o elástico reto ou usar esse elástico aqui, ó. Que é o elástico que eu vou usar. É o único que eu tenho aqui no momento. Aí você pode usar outro elástico que você tem aí. Gente, isso aqui é um passador de fita, mas eu perdi a pecinha dele. Aí agora eu tenho que amarrar aqui, tá? O horror, né? Mas fazer o quê? Ó, passar aqui agora. Pronto. Vamos prender ele aqui, ó, de um lado. Passar do outro e prender também, tá? Ó, de um lado você prende do lado de cá. E do outro você prende do outro lado. Por quê? Porque, ó, tem que virar aqui. Direito. Com direito. Tá? E os dois lados pra você puxar tem que estar do mesmo lado. Tá bom? Senão não tem como você amarrar um no outro, tá? Que aqui já tá preso, ó. Então, ó, vamos colocar aqui agora, ó. Direito com direito. Vamos alfinetar ela, ó. E nós vamos passar aqui, gente, um pezinho de máquina. Vou botar aqui certinho em cima do outro tecido aqui, ó. Justinho aqui. Alfinetar. E nós vamos passar aqui em volta, ó. Um pezinho de máquina. Ó. Não precisa deixar nenhuma borda, não. Porque a gente vai desvirar ela por baixo. Tá? Ó. Certinho aqui. Passar aqui em volta dela todinha. Um pezinho de máquina. Quando chegar aqui, gente... Você pula, você costura até aqui, pula e costura até aqui. Daqui pra lá. Por quê? Porque a gente precisa que esse elástico aqui esteja solto pra gente poder franzir e depois amarrar. Tá? Então, você vem até aqui o máximo que você puder. Deixa um pedacinho aqui, ó. E depois costura daqui pra cá. O outro lado, gente, você pode passar direto. Porque os dois lados já estão presos. Então, você pode passar direto. Tá bom? Gente, pra fazer essa alcinha aqui, ó. Você vai cortar três centímetros. Vai dobrar no meio. Ó. Você pode fazer de viés também, gente. Simplesmente pega o viés, estica e coloca. Tá? Mas eu quero fazer assim que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Aí, você vai vir aqui, ó. Vai fazer o viés aqui, ó. Vai dobrar no meio pra cá. Aí, depois, você dobra no meio pra cá. Ó. E depois, você dobra aqui no meio, ó. Tá? Aí, ó. Passa no ferro e passa uma costura. Tá? Aí, vai ficar assim, ó. Tá bom? Feito ele, gente, ó. Você vai pegar aqui, ó. Marcar o meio aqui. Tá? Vai vir aqui, ó. E vai colocar ele aqui. Assim, ó. Na parte de dentro. Vai passar uma costurinha aqui de segurança. Pra quando a gente passar aqui, ó. Ficar bem certinho, tá? Passei, ó. Um pezinho de máquina. Ó. Tá? Agora, eu vou vir aqui com a tesoura, gente. E cortar esse excesso aqui. Tá? Cortar os biquinhos aqui em cima. Pra não ficar muita coisa na hora que eu for desvirar. Aonde, gente, tem parte arredondada. A gente precisa dar uns picotes. Pra poder desvirar. Tá? Ó. Certo? Então, aqui, ó. Não passei aqui a costura. Fui aqui, ó. Fui e voltei. Aqui comecei, fui e voltei. Pra segurar. Agora, depois que eu desvirar. Eu vou puxar o elástico e cortar o excesso. Tá certo? Quem quiser, gente, pode fazer um arremate aqui, tá? Fazer um ponto de zigue-zague aqui do lado, se quiser. Agora, gente, nessas entradinhas aqui, ó. Eu faço um cortezinho mais profundo, tá? Que é pra quando eu desvirar, o tecido não ficar embolado. Ó. Tá? Só isso, gente. Agora, desvirar e correr pro abraço. Você vai pegar um pauzinho de rachifio, um outro pauzinho mais fino, que não tem a ponta, gente. Pra desvirar aqui, ó. As orelhinhas. Se você fizer com a tesoura, você corta o tecido, tá? E a gente não quer cortar o tecido, ó. Então, a gente vira com um pauzinho sem ponta. Ó. Desvira tudo aqui direitinho, pra fazer aqui o rostinho, ó. Tá vendo? Por isso que a gente dá aqueles cortes aqui, ó. E aqui, ó. Pra na hora que a gente desvirar, ficar certinho aí, gente. Ó, ficou uma orelhinha maior do que essa aqui, ó. Aqui, ó. A diferença. Ó. Tá? O olho também, ó. Então, agora, eu tenho o meu molde da coruja certinho. Pra poder fazer. Agora, eu posso ir no ferro, dar uma passadinha aqui pra marcar bem. E vou vir aqui, ó. E puxar esse elástico que eu deixei aqui e franzi aqui embaixo. Tá? Primeiro, eu vou dar uma passadinha. Passei. Quem quiser, gente, pode passar um pês-ponto aqui em volta, tá? Eu não passei, não. Mas você pode passar se você quiser. Ó. Agora, eu vou puxar aqui, ó. Ó. Depois, eu corto o excedente. Normalmente, gente, eu deixo um pedaço grande, porque, às vezes, a pessoa quer o quê? Ela quer um buraco maior ou um buraco menor. Então, eu deixo aqui, sem arrematar, pra que a pessoa possa regular o tamanho desse buraquinho aqui, ó. Tá? Ó. Eu dou aqui o nó aqui. Mas eu corto aqui, ó. Um pedaço grande aqui. Pra pessoa poder regular aqui o tamanho que ela quer, ó. Aqui, eu posso cortar o excesso, porque ele tá preso. Aí, nossa corujinha vai tá prontinha, olha. Vendo? Ficou maior. Mas, se você quiser, pode fazer maior ainda esse babado aqui, aí, com vocês. Bom? Faz o acabamento das linhas. E mais um trabalho prontinho. Olha a diferença, gente. Pra vocês poderem ver a diferença, ó. Como é que você começa de um jeito e termina de outro, olha. Tá vendo? Aí, diz aí se você gostou do verde ou do vermelho. Vermelho pra rosa, né? Tá bom? Gente, esqueci de fazer, ó. A parte de trás, pra você colocar os sacos. Então, o que que eu fiz? Ó, desvirei, né? Já tá fechado aqui tudo, desvirei. Eu tenho marcado aqui o meio, ó. O que que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou cortar esse tecido aqui, só o tecido de cima. 17 centímetros. Tá? Soltar aqui essa costura. Aqui, ó. Soltar aqui, fazer uma linha. Uma linha aqui, ó. Ó. Dobrar ele aqui. Pra eu poder não fazer. Pelo menos uma linha, mais ou menos, aqui no meio. Ó. 17 centímetros daqui. Até aqui, ó. Que é pra gente poder colocar a boca, a boca aqui, ó. Tá? A gente fez M, mas a gente conserta. Soltamos aqui um pedacinho, ó. E vamos dar um talho aqui, ó. Ó. A tesoura não tá cortando nem pensamento, gente. Ó. Pronto. Vamos vir com o viés aqui. Aí você escolhe aqui qual viés que você quer colocar. Você quer lilás? Mas tudo bem. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui como é que eu vou fazer, ó. Pegar aqui, ó. Estico ele. Ó. Estico. Dobro ele no meio. Vou vir aqui e encaixar ele aqui, ó. Tá? Aí quando chegar nessa parte aqui, eu abro aqui essa parte. Coloco reto aqui e passo ele aqui no meio. Entrando, ó. Tá? E termino lá em cima. Aí depois é só passar os pontinhos ali. Viu? Nada que não se resolva, né? Aí, turma. Nada que não se resolva, olha. Ah, gostaram? Bonitinho, bonitinho. Ó, aqui, ó. Emenda, tudo direitinho, ó. Viu? Resolvido o problema. O problema é fazer um buraco? A gente faz. Tá bom? Então já tá aqui, ó. Bonitinho, direitinho pra vocês. Errou? A gente conserta. E aí, gente? Gostaram? Viu como é que se erra? Mas viu como é que se conserta? Tá vendo? Ah, esqueci de fazer um buraco. Como é que ia botar o saco dentro? Não podia, né? E enfiar por baixo? Não dá, né? Então, turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posso conseguir nas redes sociais e tem sempre coisa bacana lá, tá? Inclusive, ó, sobre a loja, tá certo? Tô aguardando por você. Então, vamos lá. Gente, aí. Ficou a corujinha pronta. Do jeito aí, ó. A partinha de trás. Fiquei presa aqui na gás. Aí. Ah, consegui me soltar. Fiquei presa. Tá vendo aí? A partinha que eu tinha esquecido. Tá vendo como é que dá pra consertar? Tudo tem jeito. Gente, só não tem jeito pra morte. Então, pense bem, hein? Faz uma corujinha e coloquem pra vender. Vai ser ótimo a sua corujinha puxa a saco. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo do coraçãozinho de todos vocês. Eu fui. Eu volto.